O mundo de novo entre nós e o mundo de férias A cidade é um campo de guerra minado de amor Posso até procurar um cometa perdido no escuro Mas existe um outro futuro entre nós Dentro da noite o dia desperta de novo Dentro dos olhos da gente tem o mesmo sol Pra dizer que é melhor ter clareza em qualquer sentimento Pra ser sempre bonito o momento entre nós Tudo que eu quero é sempre ver mais um mistério Água no deserto, o nosso amor é isso E muito mais, muito mais sincero A não deixar ficar tão certo Não ficar tão sério Pra não perder a luz Dentro da noite o dia desperta de novo Dentro dos olhos da gente tem o mesmo sol Pra dizer que é melhor ter clareza em qualquer sentimento Pra ser sempre bonito o momento entre nós Tudo que eu quero é sempre ver mais um mistério Água no deserto, o nosso amor é isso E muito mais, muito mais sincero A não deixar ficar tão certo Não ficar tão sério Pra não perder a luz Tudo que eu quero é sempre ver mais um mistério Água no deserto, água no deserto O nosso amor é isso E muito mais, muito mais sincero A não deixar ficar tão certo A não deixar ficar tão certo Não ficar tão sério Pra não perder a luz E muito mais do que eu quero É sempre ver mais um mistério É sempre ver mais um mistério